11 horas e 13 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos Falar de Eleição. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a candidata do PPS, Liliane Araújo, que vai conversar conosco durante 15 minutos. Só para relembrar você que está aí do outro lado acompanhando a gente, ela vai ter 15 minutos para tratar sobre diversos assuntos. Depois de estourados os 15 minutos, ela tem um minuto de considerações finais. Então fica ligado que a gente começa mais uma rodada de entrevistas aí, continua a nossa rodada de entrevistas nesse período de eleição suplementar. TV e Tempo, eleição 2017. Vamos lá conversar com ela e eu estava aqui antes da gente entrar no ar, antes de começar a rodar o tempo, é inevitável que a gente pergunte como é que está a situação da impugnação da sua candidatura. Foi amplamente divulgado nas mídias e na imprensa sobre esse entendimento do Ministério Público Eleitoral de impugnar a sua candidatura. Está tudo certo? O processo está em andamento? Como é que está essa situação, Liliane? Bom dia, estou muito feliz, Márcia, de estar aqui, tendo essa oportunidade de estar divulgando as nossas propostas. E eu vou responder a tua pergunta agora. Nós entramos com recurso e estamos candidato. Então eu continuo candidata e vamos aguardar agora a decisão, que eu acho que vem agora só do TSE. Mas a gente continua candidata no dia 6 de agosto. Eu conto com o voto de vocês, 23. Olha só, eu fiz questão, eu conversei aqui com o diretor, conversei com ela, para a gente iniciar aqui essa entrevista com essa pergunta, para só então a gente começar a rodar o relógio. Nós temos 15 minutos para falar sobre propostas. Como essa era uma dúvida que a gente tinha aqui, principalmente para deixar claro também para você que está aí do outro lado, a gente vai começar a rodar o relógio agora. Vai aparecer um cronômetro aí na sua tela. 15 minutos, rodou o relógio. Vamos começar a nossa entrevista falando sobre um problema que está sempre na mídia e que o governador interino, quando assumiu, tentou lançar e lançou o programa Fila Zero. Qual é a sua proposta de governo para a saúde? A saúde, ela precisa voltar a funcionar com toda a sua eficácia, porque hoje nós não temos saúde, né? Hoje, Márcia, quem precisa ter acesso à saúde sente muita dificuldade. E assim como qualquer cidadão, eu também não tenho plano de saúde, eu preciso do sistema de saúde público. Então, a gente hoje, a gente está vivendo um caos que é muito triste. E eu, como mulher, eu falo isso porque nós temos institutos que são referência, como o Instituto da Mulher. E a gente sabe que para você conseguir uma consulta, você tem que peregrinar no mínimo três meses. E eu, como também jornalista, acompanhei o drama de muitas famílias, sabe? Você tem que dormir, madrugar na fila e isso não é sinal de que você vai ter acesso à saúde, né? Então, a gente não pode ser irresponsável de dizer que nesse governo a gente vai construir obras faraônicas. Aí eu me refiro a unidades de saúde, quando na verdade a gente tem que fazer funcionar o que já existe. Nós temos institutos, como eu falei, de referência, não só na saúde da mulher, mas no tratamento do câncer, que é referência na região norte. Então, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos fazer funcionar o que já existe. Porque hoje a gente vai numa unidade, ou tem médico, ou tem remédio. Os dois é muito raro você encontrar, né? Eu tenho parentes que estão aguardando fazer uma cirurgia ortopédica. E está com todos os exames, mas não tem vaga. Ou seja, é um drama, é uma dor muito triste hoje a gente se deparar com essa realidade. E isso não vem de agora, né? Já entrevistei todo mundo que está aí concorrendo e as promessas são sempre as mesmas. Inclusive, tem promessa aí que durante 100 dias vai zerar a fila. Sabe quantas pessoas hoje, Márcia, aguardam por uma consulta no Sistema Unificado, que é o SISREG? Praticamente 50 mil pessoas, cidadãos. Cidadãos amazonenses que estão aguardando por alguma especialidade. Então isso é uma vergonha, né? O que a gente quer realmente é fazer funcionar. Mas a gente tem que lembrar que o médico, ele não faz milagre. Se o médico não tiver a estrutura e os equipamentos, as ferramentas para trabalhar, ele também não vai fazer milagre. A gente não pode colocar a culpa no médico, né? A gente tem que colocar a culpa na má gestão, na má administração. Porque a gente sabe que recurso tem. Toda pasta tem o seu recurso anual, que deve ser bem administrado. Se não tivessem, né, esses desvios, toda essa situação, com certeza a saúde, ela funcionaria. A gente hoje teria um sistema de saúde com qualidade. Não isso que a gente vive hoje. Não isso, essa vergonha que a gente virou vergonha nacional, por conta de escândalos de desvios de verba, que seria para a saúde, e por conta do caos que se instalou na saúde. Qual seria a sua proposta, candidata, para diminuir a fila? Para diminuir a fila, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos de profissionais. Então, antes da gente pensar em zerar essa fila, porque hoje a fila, ela é virtual, por conta do sistema. Antes da gente pensar em zerar essa fila, a gente precisa equipar as unidades que já existem, fazer funcionar tudo e também colocar profissionais. Porque não adianta a gente dizer que vai zerar sem realmente equipar, motivar esse médico, porque isso eu estou falando de capital. Imagina no interior do estado. No interior do estado, realmente é muito precário. Eu não sei se você lembra, que foi recentemente, o desespero de um médico para tentar salvar a vida de um bebê, improvisando uma garrafa pet para ele respirar. Então, se eu estou falando de capital, imagina no interior do estado. No interior do estado é que não tem nada. Nada realmente funciona. E o médico, ele está lá tentando fazer o papel dele, mas infelizmente ele não tem estrutura. Não chega a estrutura, não chegam os medicamentos. Então, a gente tem que levar a saúde a sério. Porque eu acredito que com saúde ninguém brinca. Você brinca com a sua saúde? Ninguém brinca. Então, a gente tem que levar a sério. A gente, no nosso governo, a gente quer isso. Fazer funcionar a saúde. Mas não só a saúde. A gente tem outros segmentos também do governo que precisam funcionar. Mas a gente tem que lembrar também que esse é um governo curto. Um ano e dois meses e quatro meses não dá para a gente fazer muita coisa. Então, o que a gente tem que prometer? É que a gente vai arrumar essa casa. Porque o estado do Amazonas é uma casa que hoje está desgovernada. Estão brincando de governar. Por isso que a gente está nessa situação. Então, quando começarem a levar a sério, começarem a reestruturar a saúde administrativa do estado, para depois a gente investir em pessoas, que é investir em saúde, educação, segurança, e nas demais necessidades, porque eu acredito que existem muitas prioridades, mas a principal prioridade é a gente organizar essa casa. E como é que a gente organiza essa casa? A gente precisa rever alguns contratos. Isso não significa que a gente vai cortar contratos. A gente tem que fazer com que os contratos realmente sejam feitos, mas sejam cumpridos. O estado pagar por um serviço e ter o serviço. O cidadão não pode ser penalizado, como acontece hoje. A gente, no início do programa, faz os nossos destaques. Para você que tem do outro lado, só ter conhecimento. E a gente noticiou aqui, a equipe Prepara Junto Comigo e tudo, todos nós aqui fazemos juntos, e nós noticiamos tiroteio, tráfico de drogas, uma série de ocorrências no fim de semana que fazem com que o cidadão tenha aquela preocupação ao sair de casa. Eu sempre brinco aqui, que eu falo do tráfico de drogas, que tudo é culpa do tráfico de drogas. Qual é a sua proposta para a segurança e para tentar minimizar ou diminuir o tráfico de drogas no Amazonas? Segurança é um tema muito importante no nosso governo. Não é à toa que a gente tem um praça, um cabo da polícia militar que compõe a nossa chapa. Porque nós hoje, hoje, eu, você cidadão que está assistindo, todos nós, Márcia, nós somos hoje refém da insegurança. Porque a insegurança é que está dominando hoje. Hoje você anda dentro de um bairro de Manaus, você vê que as pessoas estão trancadas. Hoje, quem está preso é o cidadão, não é o bandido. Então, no nosso governo, bandido vai ser tratado como bandido e cidadão como cidadão. Então, como é que a gente vai tratar essa questão? Eu aproveito aqui para fazer vários parênteses. Com relação à segurança, a gente precisa, assim como na saúde, é levar a sério. Como é que eu vou preparar os profissionais da saúde, da segurança, perdão, da segurança para estar atuando? Primeiro, eu preciso equipar esse profissional. Não dá hoje para um policial estar competindo com um bandido que está usando um fuzil e ele está usando um 38, quando no máximo um APT40. É incompatibilidades. Granada, a gente já teve a preenção de granada. Olha só a situação, como é incompatível hoje você combater a questão da segurança, do tráfico de drogas, que realmente é um câncer dentro da nossa sociedade que precisa ser combatido. Então, como é que a gente faz? Primeiro, eu preciso trazer o funcionário público para dentro do governo. Eu preciso motivar esse policial para estar trabalhando. Eu preciso equipar esse policial. Então, ninguém vai combater a questão da segurança se não está motivado, se não está equipado e não está preparado. Então, é incompatível isso hoje. Tem também outra questão, como é que eu vou motivar esse policial? Quando a gente está falando de leis, e eu sou uma pessoa que gosta de cumprir o que é lei, né? Então, se eles têm direito por lei à promoção, à data base, aos auxílios, por que não se cumprem? Por que ficar levando isso todo ano, todo ano empurrando isso com a barriga? Quando, na verdade, é uma lei e o recurso vai. Então, é simplesmente cumprir. Então, o que nós vamos fazer é cumprir. Até porque eu tenho um representante da polícia. Então, mais do que exemplo... Mas tem recurso para fazer isso? Eu não estou no governo, né? E eu acredito que o que está acontecendo hoje é um desgoverno. Por quê? É até importante eu avisar isso, porque quem assumiu não está tendo o cuidado de analisar as finanças. Porque a gente não pode assumir e já ir liberando um monte de obras, né? E comprometendo alguns déficits da economia. Por exemplo, eu até aproveito o espaço para falar com relação a isso. Nós, hoje, temos um déficit com a Previdência que ultrapassa 800 milhões de reais. Então, como é que o governo do Estado tem que estar sempre fazendo empréstimo para poder cumprir? Porque se não fizer isso, não vai garantir o salário das pessoas que são aposentadas. Ou seja, está levando em risco essa situação. Pode ser até que não aconteça. Não pague as pessoas. Cadê o 13º? Foi pago todo? Só foi 30%, diferente de muitos anos, né? Quando se paga 50 e 50. Então, a gente tem que levar esse governo a sério. Não dá mais para a gente brincar, né? Então, a gente tem que cumprir o que é lei. Se é lei, é lei. E o dinheiro foi, que a gente sabe que o dinheiro vem. É anual. Não só a arrecadação, mas o orçamento é planejado, é anual. Então, tem o dinheiro para a pasta da segurança, da saúde, da educação. Então, ele tem que ser cumprido. O que está acontecendo é uma má administração. Onde quem está no poder, ele só está interessado em colocar pessoas para administrar com interesses politiqueiros. Porque quando começarem a colocar pessoas capacitadas para administrar o nosso recurso, aí sim, a gente vai começar a ter acesso realmente aos serviços essenciais que são garantidos por nós em lei. 11 horas e 25 minutos. Nós temos 5 minutos ainda de tempo. Vamos falar sobre o interior do Estado. A gente recebe muita ligação sobre escoamento de produção rural, a dificuldade que as pessoas passam no interior. E a gente aproveita também para encaixar os dois assuntos com emprego e renda. Interior e geração de emprego e renda. A gente sabe hoje que a economia do Estado do Amazonas é basicamente voltada para a indústria. Então, a gente precisa, para gerar mais emprego e renda, isso não só na capital, mas também no interior, é diversificar a economia. A gente precisa valorizar o potencial de cada município. Hoje, nós temos municípios com potenciais riquíssimos, não só de matéria-prima, mas temos, mas a gente não utiliza. As ferramentas existem. A gente tem a FEAM, a gente tem o Banco do Povo, que foi recentemente inaugurado, que é um projeto muito bom. Mas o problema é que as pessoas que estão lá à frente utilizam com interesses politiqueiros. É por isso que o seu Joãozinho, lá do interior do Estado, ele não tem acesso. Fica muito difícil para ele ter acesso a recursos para ele começar a investir. Outro ponto que eu também cito é, cadê as indústrias de beneficiamento que poderiam estar em vários municípios do interior do Estado, como, por exemplo, a indústria de beneficiamento do açaí, uma indústria, sabe, de beneficiamento para laranja, aqui bem perto, Rio Preto da Eva. A gente tem várias potencialidades que poderiam ser bem aproveitadas. O que falta realmente é vontade para fazer. Porque, como eu já disse, o recurso tem, as ferramentas nós temos, a gente precisa começar a levar a sério, colocar pessoas que possam realmente levar esperança para quem mora lá no interior do Estado. Porque quem mora no interior do Estado não quer deixar a sua cidade para vir aqui para a capital, para estar passando dificuldade. Ele quer continuar morando, sim, lá no interior do Estado. Ele quer ter oportunidade, ter acesso à educação, ao ensino superior de qualidade. Cadê a UEA? A UEA, ela não funciona em sua total capacidade nos municípios. Tem município que até hoje, sabe o que tem lá? É só a fachada. Sabe, aqui deveria funcionar a UEA. E é isso que a gente escuta quando vai hoje percorrer o interior do Estado. Isso é muito triste, porque quando a gente, na verdade, deve pensar um Estado na sua totalidade. A gente sabe que o Estado tem dimensões, né, continente. O Estado do Amazonas, ele tem as suas, né, adversidades, as suas distâncias. Mas a gente precisa levar o desenvolvimento para quem mora lá no interior do Estado. Uma das formas também que a gente pode levar, né, o desenvolvimento, gerar emprego e renda, é a questão da BR 319. Por que? Eu me pergunto até hoje, por que que não terminaram esse trecho? É só um trecho, gente. Sabe o que a gente vai ganhar com isso? A gente vai encurtar distâncias, a gente vai ligar o nosso Estado ao resto do Brasil, que está faltando, a gente vai economizar com transporte de escoamento, né, de produtos, com a vinda, atrair empresários para o nosso Estado para estar desenvolvendo, gerando emprego e renda, não só na capital, mas também em algumas cidades do interior do Amazonas que precisam, é disso, sabe, de desenvolvimento. Então eu acho assim, a gente precisa realmente, sabe, lutar pela conclusão desse trecho. Independente de quem esteja na presidência do nosso país, eu como governadora irei à Brasília, irei cobrar também da nossa bancada amazonense. Cadê a nossa bancada amazonense? Tem que ser mais enérgico assim na cobrança, porque senão a gente vai ficar do jeito que está. Parece que está tudo bem, quando na verdade nós somos vítimas de quem a gente coloca para nos representar. Então está na hora da gente, cidadão, começar a fazer a nossa parte. E é isso que eu quero, sabe, ser atuante, ser reconhecida como uma governadora que é capaz de fazer e tem vontade para fazer. Eu sou uma cidadã comum, uma trabalhadora, assim como você que está aí em casa e está nos acompanhando. Então o que a gente quer realmente é ter os nossos direitos. Já chega de promessa, né, esse não é um governo de promessa. Esse é um governo para a gente fazer. Eu sempre digo isso, a gente tem que fazer, porque o tempo é curto. Tem que realizar, né? Tem que realizar. Dá para falar em 45 segundos rapidinho sobre educação? Dá, dá para falar sobre educação. A gente precisa colocar em prática o que vem dando certo. As escolas de tempo integral, elas... É um projeto que está dando certo, mas o problema é que elas ainda são poucas. A gente precisa realmente é investir nisso, em educação. Eu sou mãe e eu quero o melhor para o meu filho, assim como todo mundo que é pai e mãe quer o melhor para o seu filho. Então a gente precisa também investir nesses projetos que deram certo, mas também ampliar. Não é só investir, mas ampliar os projetos voltados para a educação. A gente precisa melhorar os nossos índices. É uma vergonha, às vezes, os nossos índices da educação. Principalmente da educação que é de respeito ao governo do Estado, né? Exatamente. Acabou o tempo, 15 minutos, mas a gente ainda tem um minutinho. Vou esperar colocar de novo ali no nosso cronômetro um minuto para as suas considerações finais, para conversar com o eleitor que está indeciso, que não sabe como é que vai votar ainda em primeiro turno no dia 6 de agosto. E tem um minuto, vai rodar o relógio, pode falar direto para a câmera. Eu quero dizer para você, cidadão amazonense, para você fazer... A mudança só depende de você. A gente só muda quando a gente realmente quer. Então, vamos fazer a mudança no dia 6 de agosto. Vamos romper com essa política ultrapassada. Vamos dar uma oportunidade. Eu sou uma cidadã, assim como vocês, que saiu da condição de denunciar para tentar resolver. É por isso que eu estou aqui, sabe? Já cansei de denunciar toda essa situação que a gente vive hoje. Isso não vem de agora, isso já vem de muito tempo. Sabe? Porque eu quero realmente fazer. E eu sou mulher, eu sou mãe, e eu sei que eu posso fazer. Porque só quem administra a sua casa com carinho, com amor, vai administrar, sim, um Estado com carinho, com amor, com atenção. Então, eu peço essa oportunidade para você, sabe? Para construir uma nova história, um novo caminho para o nosso Estado. É isso que eu peço a você. Então, no dia 6 de agosto, vote 23. Bom tempo. Obrigada, candidata. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, são 11 horas e 31 minutos. A gente encerra essa entrevista com a candidata Liliane Araújo e avisa você que amanhã, quem está aqui conosco nessa rodada, nessa continuação de rodada de entrevistas, é o candidato Jardel. Fica ligado, você que está aí do outro lado. 11 horas e 32 minutos. Nessa hora, eu digo para você, fica ligado comigo aí, porque eu tenho dica. Fica ligado na dica. Vem cá, comigo. Gente, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber? É que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas. E dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da Divicon Pharma está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados para a minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu sentia a diferença. Minha memória melhorou. Estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da Divicon Pharma. Viu aí? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija a ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. E aí a dica, né? Você que tem do outro lado, fica ligado com a gente, que a gente vai trazer agora uma campanha que aconteceu, que foi feita aí no fim de semana. Essa campanha é para adoção de animais. É cães e gatos que foram maltratados, que foram vítimas de maus tratos e foram disponibilizados ali para encontrar uma família. A campanha é Adotar Faz Bem. Vamos acompanhar aqui na tela? Roda pra mim. Eles são dóceis. Carinhosos. E acredite, comportados. Jéssica resgatou esse cachorro há um ano e meio. O animal estava acidentado em frente ao panda codajás no bairro Cachoeirinha. Hoje ele está em uma clínica veterinária disponível para adoção. A cada 15 dias, ela o visita e espera que alguém possa levá-lo para casa. Ele é muito carinhoso. Ele adora colo, como vocês podem ver. Ai! É só esperar alguém que... É só esperar uma esperança para esse meninão aqui ter uma casa agora. Adotar Faz Bem é uma campanha de doação de animais abandonados. Para adotar, é necessário que o interessado esteja com os documentos pessoais em mãos. Ele também passa por uma entrevista. A Débora foi quem teve a ideia. Toda essa boa ação é para diminuir o número de cães abandonados e maltratados. A gente se sensibiliza muito com a casa do animal, com esses animais que estão jogados nas ruas, correndo o risco de ser atropelado, passando fome todos os dias. E eles são seres muito sensíveis, cheios de amor para dar. Então a gente está aqui tentando fazer uma ação do bem para pessoas que também queiram receber esses animais. Fabián se apaixonou pelo xerri. E se tudo der certo, o Branquinho vai ser o mais novo morador da casa dele. Nada mais importante do que você ter um espaço, você quer, você gosta, né? Que possa dar um carinho e abrir uma parte da sua vida, né? Porque não é só botar um cachorro dentro de casa, né? Você dedica de tempo também, entendeu? E aí eu acho que todo mundo devia, lógico, né? Se você tiver condições e puder, né? É bom, interessante. Esta já é a segunda campanha. E se você quiser dar um lar para um desses cães, é só entrar em contato com o número que aparece no seu vídeo. Olha aí que show! Quem tem casa e tudo, até quem tem apartamento. Cachorrinho menorzinho, pode sim ir lá para a sua casa e acabar tendo um pouquinho mais de dignidade, né? Quem faz mal a bicho, quem faz mal a cachorro, quem faz mal a gato, com toda certeza faz mal a pessoa também. 11 horas e 36 minutos. A gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, um tiroteio que deixou dois mortos e sete feridos. Foi na zona norte da cidade. A gente volta já, já. Não sai daí, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri